MC Maria, a barba da putaria Não é mentira não, é o Raílão Desde no fim de... Vim na casa Tiago Lacerda, divulgações A sensação de pau d'álice Falou muita besteira, ela te deixou de castigo Saiu com as amigas e disse que ia fazer vida Ei porra, deixa a menina dançar Mas não vinha aqui da noite, tão maluca na moral Prefiro ir no TikTok do que que cada no pau Que que é isso, safado, que cê tá fazendo aí? Só vejo vídeo de chota na tela do Xiong Só vejo vídeo de chota na tela do Xiong Tira, tira e sai, eu te pedira e sai Só vejo vídeo de chota na tela do Xiong Só vejo vídeo de chota na tela do Xiong Justiça aí, oitiquete, tira e sai Só vejo vídeo de chota na tela do Xayong Justiça aí, oitiquete, tira e sai Só vejo vídeo de chota na tela do Xayong Versão brasileira, 10G no beat 10G no beat, é esse meu nome Viu, viu, meçam lá atrás, a coisa tá ricotiva Tu falou muita besteira, ela te deixou de castigo Saiu com as amigas e disse que ia fazer dito Porra, deixa a menina dançar As novinhas aqui da noite tão maluca na moral Prefiri noite que toque do que que tá dando mal Que que é isso, safado, que cê tá fazendo aí? Só vejo o vídeo de jota na tela, deixa eu Só vejo o vídeo de jota na tela do Xayomi Tira, tira e sai, ô tiqui, tira e sai Só vejo o vídeo de jota na tela do Xayomi Só vejo o vídeo de chota na tela do Xanhão Só vejo o vídeo de chota na tela do Xanhão Versão Brasileira 10G no Beat 10G no Beat É esse nome mesmo Notificação do meu celular só podia ser Estão falando por aí Aço, esquece, esquece